Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal, eu sou o Iago, e hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo de logo quiz Eu sei que vocês não pediram, mas é legal e eu gostei, então eu trouxe aqui de volta Vamos já começar aqui, Fiat... Ah, eu comecei para o Samsung, calma, só aqui Favocas Fiat, avô Não Acorde cá Eu não sei se ficou A gente não sei O que é que eu acho que eu não sei Vamos voltar aqui Lívia Lívia Eu não lembro Olha, é fácil Coca Apareceu já Hello Kitty Como é que é? É com H? É com H? Vamos lá, fica É com H? 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 Gokuron Linkedin Lembro Fácil Sun Sun Não FFM A G Santander Santander Não é Santander, Suzu Mentira, sei lá Suzu Tchau 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 não sei lá mas aí alguma coisa Fox eu lembrava não lembro também não lembro não lembro não lembro lembro Dragon Ball esse aqui também já tá entregando por favor né o o o real com licença né o meu filho e a arte não sei não sei não Street Fighter eu sei isso mas tá gente então foi isso vídeo espero que tenham gostado gostado deixe o seu gostei muito o like favorito é muito importante para ajudar o canal certo like 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 a cidade já nem lembro mais então valeu falou fui tchau